É uma pessoa responsabilidade para todo mundo, viu? Não é coisa que vamos fazer uma coisa, mas não é coisa que mais. Queridas irmãs, irmãos, amigas, amigos, senhoras, senhores, companheiras, companheiros, boa noite, boa tarde, bom dia. Porque agora é que as pessoas estarão em outro lugar assistindo a nossa fala, né? Então, mais uma vez a gente aqui, tendo essa grata oportunidade, essa oportunidade bendita de termos reflexões em torno do Evangelho de Jesus e a participação para que todos possam também ter a palavra, caso queiram trazer alguma ideia, alguma consideração, tá bom? Então é isso aí, gente. Nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, que está no capítulo 15 de Lucas, versículos de 11 a 31, de 52. Eu vou fazer a leitura bem lenta, bem tranquila, tá, e depois eu vou escorrer sobre ela. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço, e o mais moço deles, esse é o pai. O pai, da minha parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali expensou a sua fazenda, vivendo de sua vida longínqua. Havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer por necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apasentar portos. E desejava encher os seus campos, com as bolotas que os portos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Leia vantagem-me, e irei ver com meu pai. E diria, pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos meus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e beijou-o. E o filho lhe disse, pai, peguei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser com seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa o melhor vestíbulo, e vestíbulo, e ponte-lhe um anel na mão e alpardas nos pés. E trazei os seus servos, e mataios, e comandos, e alegremos. Porque este filho estava morto, e reviveu. Ele tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no câncer. E quando o leio, e chegou perto da casa, viu, e ouviu a música, e as danças. E chamando-lhe dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, Veio teu irmão, teu pai matou o bebeiro servado, porque recebeu o são e o salvo. Mas ele se indignou, que não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca me descreendi o teu mandamento, e nunca me deste um servo, um caprito para alegrar-me com os meus amigos. Indo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretribes, mataste-me sem desejo servado. E ele disse ao pai, Tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegramos-nos, e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e remeteu, tinha-se perdido, e achou-se. É uma parábola que, na realidade, já traz um esclarecimento muito lógico para todos nós. Em termos da misericórdia de Deus, em relação a cada um de seus filhos. Mas a gente vai discorrer aqui, numa reflexão muito interessante. Então, o pai de família tem dois filhos, um jovem e um mais belo. A gente vai logo, de imediato, perceber a questão da evolução. O mais belo, ou, obviamente, pelas experiências, pela vivência, ele tem mais evolução, ele tem mais considerações acerca da vida, ele tem mais cuidado, mais cautela, né? E observa mais as regras da casa. E aí a gente vai perceber aqui, como a humanidade dividida em dois pontos. O filho jovem e o filho mais velho. É assim a humanidade. Aqueles que têm mais experiências, por terem vivido mais, por terem tido mais oportunidades reencarnadoras, que é realmente um diferencial no planeta como o nosso, em que nós percebemos a diversidade de caracteres, a diversidade de personalidades que se apresentam de acordo com as institutos que se achegam frágeis, né? Então, e aqueles mais jovens, que muitas vezes ou são rebeldes, ou são ingênuos, ou muitas vezes se permitem o comum da vida, sem muitas vezes as responsabilidades que a vida nos propõe. Então, a gente percebe que a medida de Deus é calculada de acordo com a sensibilização do indivíduo. Porque muitas vezes aquelas pessoas que a gente considera, que não tenham a responsabilidade, que não tenham aquele quilate, né? De qualidades, que muitas vezes a gente espera e aprecia, e quer apreciar o outro, mas muitas vezes com dificuldades em desenvolver-as em nós mesmos, né? Apesar de muitas vezes a gente sentir-se o mais velho, muitas vezes até agir como mais jovem, como mais novo. Então, nós vamos perceber, o pai de família, nós podemos considerar como as circunstâncias da vida, que realmente nos dá recursos. A vida prodigaliza os recursos. E ao mesmo tempo nós vamos considerar que é a lei divina. Então, encaixamos aqui a própria divindade, o próprio Deus, o próprio pai, que nos dá tudo que nós realmente necessitamos. e se nós muitas vezes acreditamos que não temos aquilo que merecemos, nos equivocamos, porque a vida dá a cada um segundo as suas ordens, e aí a gente vai remontar pessoas da própria reencarnação, que nos foi programada de conformidade aquilo que nós necessitamos diferenciar, experimentar. E, obviamente, decorrente das falhas que nós tivemos nas encarnações passadas. Porque assim se faz a evolução. Então, tomando uma observação no sentido em que o pai, na sua misericórdia, ele coloca recursos nas mãos de todos os indivíduos, de acordo com as suas possibilidades. Mas, muitas vezes, a gente vê, olha, que coisa interessante, Deus dá tanto a umas pessoas que não valorizam, não fazem caridade, é um julgamento que a gente fala, porque a gente não sabe da identidade, do sentimento, de cada indivíduo, de cada criatura. Mas, muitas vezes, é assim. E, em muitos casos, realmente é uma realidade. E outras pessoas passam por tantas dificuldades, pessoas que poderiam ter uma administração mais segura daqueles recursos. E... Está baixo? Está baixo. Está baixo. Está baixinho. Está baixinho? Está. Então, vamos falar um pouco mais agora. Ah, pronto. É porque eu estou achando que está ficando alto. Não, não vai falar mais aqui. Então, está bom. Então, vamos falar mais alto aqui. Até porque hoje eu tenho que falar muito mais alto, porque eu estou com muita alegria. Então, o pai, o filho chegando ao seu pai, o pai divide a fazenda entre eles. Aí, nós vamos perceber que o pai tem muitos recursos e ele favorece os seus filhos de acordo com o processo que vai dinamizar, que vai fluir as experiências. E aí, aquele filho mais jovem, pegando o seu recurso, não ficou junto com o pai. Ele saiu. E aí, ele foi. E a gente vai perceber que ele vai para as terras roxinhas, e ele vai descendo. A descida é a questão liberatória, que é um processo natural nas nossas vidas, no mundo de próprias expiações, quando muitas vezes a gente, considerando a nossa própria intimidade dentro daquelas coisas que o mundo nos chama, a gente vai mergulhando. Nas delícias, nos prazeres, por isso que a gente vai perceber que ele prodigalizou, gastou a sua fortuna com as meretrizes. O meretrize vai significar tudo aquilo que o homem, muitas vezes, se permite prostituir. Não é só no aspecto carnal. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. que, de uma certa forma, não é uma condenação, que a gente vai perceber aqui por parte do pai, mas do filho. Mais velho, inclusive, e mais experiente. Que, na realidade, nesse momento, ele vai fazer o inverso. E aí, a gente vai perceber que é a questão do ciúme, da inveja, muitas vezes, até a intriga, que acontece dentro dos próprios lares. Aquele filho que quer ter uma atenção mais especial, aquele que, na realidade, tem. E aí, fica aquela que é um processo natural dentro das próprias famílias, dentro da realidade que nós vivemos, dentro do nosso ponto de evolução. Mas aí, observando a questão de Deus, esse filho jovem, ele, então, precisa conhecer o mundo. Ele precisa ter experiência. E aí, ele se joga com toda a sua vontade nas aventuras do mundo. De maneira tal, que os recursos que ele tinha adquirido se esvairam. Ele gastou tudo. Por isso que é chamado o filho pródigo. Ele prodigalizou. Ele jogou fora. Ele pôs fora. Sem responsabilidade, no sentido em que se observa aqui o irmão mais velho. E aí, em determinado momento, ele percebe a dificuldade, a dor que ele está passando, porque era uma criatura que tinha todos os recursos e, de repente, ia entrar na pobreza. a gente vai questionar aqui a nossa intimidade no aspecto da reencarnação. Muitas vezes, a gente acha que a nossa vida está dura, está áspera, está com dificuldade, está árdua, porque a gente tem saudade daqueles momentos prazerosos, com muitas regalias que nós tivemos no passado, de que, de repente, a gente reencarna. E olha na nossa condição aqui de imigrantes. A gente veio para o país para trabalhar com uma situação totalmente diferente daqui, porque a gente, às vezes, vivia no nosso país. e a gente pensa, nossa, aí a gente vê tantas pessoas pós-graduadas aqui, trabalhando com o Olimpíada, com a faixinha na construção, tem vários amigos, vários amigos que são pós-graduados do Brasil, mas que vieram para cá e tem uma realidade, outra. Então, nós vamos perceber que é uma questão de reeducação, de reprocessamento, de trabalhar outra parte, de fazer aquisição de novos valores, de novos recursos. E nada disso é tendo. É muito contrário. É só ganho. É principalmente o trabalho de humildade. Então, aquele filho que perde tudo, chega um determinado momento e a nossa consciência que grita, vai dizer assim, alguma coisa está errada, porque está muito complicado. E aí ele fala, os jornalistas, ou seja, aqueles que trabalham por um dia, aí vamos considerar todos, desde o engenheiro ao cientista, ao faxineiro, ao trabalhador braçal, o jornalista, meu pai, vai dizer qual, tem abundância de pão, ou seja, todo aquele que trabalha, e aí a gente vai ver a questão do trabalho, o trabalho é uma das leis divinas que está estabelecida na fé, até as leis morais, a lei do trabalho, Jesus, inclusive, exorna os homens, dizendo que o trabalho é algo que nós devemos considerar como parte do nosso processo de evolução, dizendo, inclusive, que até nas horas de folga, nós temos que estar em trabalho, porque toda ocupação útil é portanto do trabalho, segundo o Espírito, e Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, quando era proibido pela lei de Moisés, trabalhar aos salvos. Então, ele fala, o jornalismo, meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui, passando necessidade, de centro de fome, e o pão, a gente vai compreender como o pão substancial do corpo físico, mas também como pão espiritual, como pão psicológico, como pão intelectual, como pão que nos possa favorecer tudo aquilo que aumenta a nossa possibilidade de entendimento, de compreensão e de evolução. Não é tão somente o pão, porque as parábolas de Jesus, elas têm uma amplitude, elas têm uma abrangência, elas trazem uma informação muito mais ampla e mais consistente do que a gente possa imaginar. Estou falando muito rápido? Sim. Obrigada, ela está fazendo a... Deixa eu falar. Então, ele chega naquele momento, levantar-me e intercom o meu pai. E isso acontece conosco, no cotidiano, a gente se equivoca, a gente entra em uma determinada dificuldade, compreende, e a gente fala, ah, eu preciso mudar, eu vou mudar. Mas ele fala diferente do que muitas vezes nós fazemos, porque às vezes a gente só se compromete e não sai daquele padrão vibratório, a gente não muda de faixa vibratória. Aí ele diz, levantar-me e iria intercom o meu pai. Aí, logo o seguinte, logo o seguinte, e levantando-se foi... Percebam que coisa interessante? É um jovem, imaturo, sem experiência, mas que depois de ter passado por todas as experiências, que a gente, cada um, pode se deleitar na sua imaginação, porque a parada é isso, a gente tem que apreciá-la e deixar com que ela nos envolva de maneira tal em que a gente faça a nossa viagem mental em torno dela. E ele levantou-se e foi. Ele teve determinação. Às vezes, a gente não sai da dificuldade porque a gente fica só naquele processo. Ah, levantar-me e iria intercom o meu pai. E aí, depois a gente vai lá embaixo daquele nervo de novo. Levantar-me e iria, levantar-me e iria, levantar-me e iria. E acaba sentando, muitas vezes até deitando, ficando naquela posição de acomodação, de modismo. Então, aqui ele foi. E é o que acontece. O percurso que ele fez, a gente tem que pensar nessas coisas. Na abundância, ele teve que fazer de volta na carência, na dificuldade, na fome, na eternidade. Entenderam o processo da reencarnação? Às vezes, a gente reencarna com um corpo muito saudável, porque alguma coisa a gente tem por merecimento, algum trabalho, algum favor, algum investimento tem em nosso favor. Mas, muitas vezes, a gente passa com grandes dificuldades, por eternidades. Quantas pessoas a gente conhece que a vida toda é enferma. Pessoas com problemas, com comorbidades, aquela coisa complicada, a vida toda. E, na verdade, é uma libertação para quando voltar para a casa do pai e para ter futuramente uma situação novamente estável, que possa favorecer um percurso mais favorável. E, quando ele vai se aproximando, a gente percebe a questão da religação, é o religar, a questão da religiosidade, que muitos até têm como religião. é a nossa aproximação com Deus, através da nossa consciência, do reconhecimento de que nós nos distanciamos e precisamos estar com Ele, porque Ele é capaz, Ele é poderoso, Ele é gentil, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, apesar da sua justiça, e a própria justiça dEle é boa. e Ele nos falta das nossas necessidades. Ele nos falta de forças, de recursos de inteligência, de inspirações, de intuições. Então, Ele vai se aproximando. E aí, o pai, percebendo, porque o pai avista de longe, o pai percebe o filho se afastando e acompanha a trajetória do filho. Ele não está, de forma alguma, sem ou com desconhecimento do que está acontecendo conosco. Ele acompanha a nossa trajetória até no afastamento que nós fazemos dele, que ainda lida muito mais, porque vai perceber o nosso ponto de sensibilidade, o ponto nevráldico que nós vamos ter daquela reflexão de nos levantarmos para voltarmos à casa do pai. A casa do pai vai representar a nossa casa mental, a nossa casa mental que faz toda a estruturação da nossa psique, do nosso psiquismo, do nosso pensamento, a reitar o gabinete da vontade, da determinação. Tudo ali nos incentiva com ânimo, mas também, se a gente se demorece, fica no meu ornamento, vem a preguiça, vem o medo, vem o pavor, não é? E tudo aquilo que é desfavorável é a nossa caminhada. Aí o pai vai ao seu encontro e abraça-lhe ao pescoço. Gente, não é à toa que está no pescoço. O pescoço, a gente vai perceber na nossa estrutura física é o ponto de segurar a nossa cabeça. E, ao mesmo tempo, é a linha divisória entre razão, cérebro, coração, sentimento. A simbologia da expressão. Então, o pai percebeu o seu esforço e enlaçou-o naquele momento em que ele se equilibrou para manter o equilíbrio. Então, razão, sentimento. Lembra quando Jesus dizia, seja, pois, o vosso dizer sim, sim, não, não? Porque, muitas vezes, a gente fala sim com raciocínio e não com coração. Outras vezes, a gente fala sim com coração e não com raciocínio. E a gente tem que trabalhar essas questões. Não é fácil. É um grande desafio. Mas, a veremos de conseguir. Porque é a nossa trajetória. Mas, olha que coisa interessante, impressionante. Levantou-se, foi rumo ao pai e ele teve a coragem e o reconhecimento de dizer aquilo que ele fez de promessa. Era o filho mais jovem, não era? Voltou para casa com mais experiência do que o filho mais velho. O que é o percurso da vida, da reencarnação ou da encarnação, ou das reencarnações, ou das reencarnações? Pai, tem que ir contra os céus e perante ti. Os céus, nós vamos compreender as consciências diante das pessoas e diante da própria lei divina ou até das leis divinas que estabelecem todo o processo que equacionam a nossa existência individual. E perante ti. Perante as questões mais altas que a gente possa compreender a partir do momento da nossa assimilação, do ponto em que nós baixamos. aí o pai vai lá, traz um vestido, com certeza um vestido que a gente vai compreender como uma túnica no oficial da outra parábola. Porque o indivíduo chegou desfigurado, sofrido, mas com uma certa predisposição de mudança, de melhoria, de reconhecimento. então põe de novo um vestido, como se fosse um vestido para a festa, porque vai ter uma festa. Coloca-lhe um anel no dedo, a violência do compromisso do filho com o pai. E a gente vai compreender a própria parábola em que ele diz ser ele o noivo, Jesus o noivo. E nós, as noivas, todos nós, homens e mulheres, as noivas, porque ele vai estar enlaçando-nos o sentimento. Mulher significa, simboliza sentimento, e o homem simboliza a razão. Jesus veio enlaçar o nosso sentimento, porque a nossa razão vem sendo trabalhada desde os primórdios do princípio inteligente, quando ele entrou no aspecto da humanidade, da humanidade, da humanidade, da racionalização. Então é preciso trabalhar cada vez mais e mais sobre o sentimento, porque o sentimento ele introjeta, levando para cima, para o cérebro, a sensibilização. Da mesma forma em que o cérebro também escoa recursos para o sentimento, no sentido para que ele não se torne sentimentalismo, sentimento doente, desequilibrado, e tudo bem. E coloca ele alparcas nos pés. ele chegou em uma condição tão miserável que ele não tinha calçado. Mas não é só isso, gente, é uma coisa muito mais importante. Alparcas, a sandália, é aquilo que está na base. Coloca-lhe uma proteção na base, estrutura-lhe a base, configura-lhe a base de maneira que haja ali uns sedimentos de proteção para que ele tenha um reconforto na sua estruturação quando estiver de pé. e aí vai lá e pega o misericórdia e você é bárbara. Gente, é aquele boizinho que engorda para os festejos mais importantes, principalmente, lá no Brasil, a gente vai considerar no interior o pessoal que engorda aquele porco para o Natal, para a festa do fim de ano. Desculpem aqui os vegetarianos, é a simbologia que tem que expressar e que tem parte do passado de muita gente que hoje é vegetarianos e veganos. Então, começa ali o festejo e tem danças, se tornou ali uma festa porque o pai ficou muito feliz com o retorno do filho. Aí o irmão mais velho estava no campo, significa que ele estava em trabalho. e ele se aproxima e isso é um processo, é uma analogia para que a gente possa compreender que os valores são todos iguais perante de Deus. Tanto daqueles que são mais velhos. O nosso valor, gente, é uma coisa que vocês podem até considerar absurda. Na nossa condição espiritual, é alheando o valor para Deus com o valor do Cristo, seu filho Jesus. Por isso que ele enviou seu filho aqui para nos recolher. Jesus vem de Deus resgatar, vem de recolher. Porque o valor é o mesmo. Aí se diz que os pais da Terra e as mães da Terra têm o mesmo amor para os seus filhos. Não, porque o nosso amor é relativo. Existem sim privilégios e existem preferências por causa das questões da simpatia, das afinizagens e do processo encarnado. Mas em termos da consciência cósmica, não, nós somos todos iguais. O amor de Deus é um amor sublime. por isso que João disse, né, quando já não conseguia mais falar pela sua idade alcançada, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. E ainda um dia as mães terão os mesmos amores, o mesmo amor de um filho para o outro, sem favorecer um ao outro, porque deixará de ser relativo, assim como os pais e todos os amigos e irmãos, haverão um amor considerável no futuro da nossa evolução. Mas o que está acontecendo de seu filho mais velho? Ah, seu irmão voltou, seu pai fez uma festa, está uma festança aí. Aí ele fica emburrado, o que aconteceu nesse momento? Aquele aspecto da nossa evolução que faz assim dessa volta. Uma hora a gente estava em cima reconhecendo, olha que pessoa bacana, vamos considerar, ele merece, em determinado momento a gente fica um pouco enciumado, olha, mas por que é ele e não sou eu? Aí o pai fica sabendo dessa situação e vai não conversar com o filho, ele não vai passar a mão na cabecinha do filho, não, ele vai trazer uma exortação, porque o filho fala assim, com mais velho, eu estive sempre contigo. E olha aí, isso acontece conosco, nos julgamentos que a gente faz, por exemplo, uma pessoa que não tem responsabilidade de ganhar na loteria. Vai só usar aquele recurso da loteria para viver na comanda. E aí a gente fala, o camarada vem no tanto, faz uma caridade, a gente começa a fazer o julgamento. Aí a gente muitas vezes se considera mais evoluído porque a gente tem esse ponto de observação, mas se a gente está no lugar dentro, talvez faria pior que nem... Entendeu? Então, é extraordinário essa questão da observação, da ótica bem tranquila, em que a gente coloca o evangelho no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, o pai fala para ele, ô filho, você está sempre comigo e tudo que é meu te pertence porque nós somos herdeiros da divindade. Às vezes a gente fica brigando por um pedacinho de terra e às vezes a pessoa fica preocupada até em comprar uma cobra no cemitério. E isso não nos pertence. nós somos herdeiros é do universo. Nós estamos aqui de passagem, o que nos aguarda é muito maior. Nós vamos voltar para a fazenda do pai. Nós nem temos muita noção do que é isso. Saímos de lá numa situação muito jovem, com pouca condição de raciocínio, com pouca experiência porque fomos criados simples e de bonés. Mas o nosso retorno é triunfal. É triunfante. E aí eu fiz isso porque o seu irmão estava perdido e se achou. Olha, o seu irmão estava perdido e se achou. É aquela questão em que nós nos envolvemos com o mundo, passamos por todas as experiências e chega um determinado momento que a gente reconhece. Que coisa extraordinária são as experiências da vida que nos despertam e nos trazem tantas elucidações para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais coerente, mais vingulada às questões da lei estabelecida pelo pai. Isso é voltar para a casa do pai. Nós chegamos nessa condição de filho pródigo todos os dias. Gente, a gente faz uma proposta amanhã, ou então, hoje eu vou fazer isso e disso e disso. Daí a pouco eu vou ficar equilibrado, eu vou fazer, eu vou ser vigilante. Basta alguém nos dar uma fechadinha mais rápido e a gente já perdeu aquilo tudo. E voltamos lá para a condição de querer comer as bolotas dos mortos. Entendeu? A gente está bem assim, alguém passa uma pessoa mais elegante, mas tem vestido quente dele. Não gosto desse perfume. Passa uma pessoa desarrumada, nossa, não poderia tomar um banho, não poderia fazer. É um julgamento constante. Então, a gente está radicalizando o recurso que a gente tem no sentido de usar tudo o que nós já recebemos, na condição de cristãos e principalmente de espíritos. A gente tem que estar naquela vigilância. Se a gente não sai da casa do pai, muitas vezes é por medo. E o irmão mais velho, muitas vezes é assim, não vou me aventurar você, não. Tem hora que até o próprio pai nos encurra, porque são dispositivos na vida. para que a gente não fique numa comum da linha que passe pelas experimentações, pelas experiências da vida. Então, ele fala, seu irmão estava morto e revivido. Estava perdido e achou-se. Achou-se. Então, não é Deus que nos acha, não é Jesus que nos acha, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu amigo, sou eu mesmo que me acho. Ele achou-se. Achou-se porque estava perdido dentro de si mesmo, nos caminhos e os caminhos da vida. Porque é uma necessidade nossa essa incursão constante nesse labor extraordinário da existência, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, não obstante aqui seja a escola. O planeta é escola, o mundo espiritual é a casa. então a gente voltar para casa cada vez melhor, cada vez mais consciente. Essa parábola, ela leva um tempo extraordinário para a nossa evolução e literalmente parece que foi uma existência só, mas quando a gente vai fazer o somatório das referências que Jesus faz em termos espirituais e aí a gente vai compreender que é preciso extrair o espírito da letra porque a letra ensina o mapa e o espírito verifica e é por isso que João disse que muitas coisas foram ditas por Jesus e se todas elas fossem citadas em livros o mundo não se contentaria de tantos ensinamentos para aquele tempo porque houve ao Consolador dará amplidão e ao reconhecimento de tudo aquilo que Jesus falou e ainda chegará ainda muito mais. Nós vamos estudar essa parábola daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui mil anos e a gente vai perceber que ainda estará atual. É isso aí meus amigos. Agradeço Jesus que a gente possa ter um final de um mundo maravilhoso e uma semana muito com muito sentido. Ainda que prodigalizando mas sempre levantando e estando com o Pai. Porque assim é a nossa trajetória é levantando e caindo. Mas nós espíritas alguém já nos disse que parece que foi o Chico a gente tem que cair para frente. Quando a gente levantar eu não faço mais. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos